Hoje eu vou compartilhar com você uma técnica poderosa que pode transformar a sua vida. Essa técnica é baseada na lei da atração e na importância de ter clareza sobre o que você deseja manifestar. Se você estiver agora em uma situação desesperadora, saiba que o primeiro passo é você se acalmar. No desespero você só vai atrair mais do mesmo. Você precisa acalmar o coração. Vou te explicar como fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Para manifestar coisas grandes, coisas maiores, você precisa ser claro e específico sobre aquilo que você quer. Sem clareza, qualquer coisa serve. Vou fazer uma comparação para você entender. Vamos supor que você diga, eu quero ter mais dinheiro. E aí você acha uma moeda de um real no meio da rua. Você ganhou mais dinheiro? Ganhou. Mas isso resolveu a sua vida? Não. Então você precisa ser específico sobre o que você quer. Por exemplo, eu quero receber mil reais nessa semana. Agora vamos falar sobre os relacionamentos. Muitas pessoas aceitam relacionamentos ruins e recebem muito pouco. Elas até dizem que elas querem mais amor. Mas elas se contentam com o amor na forma de migalhas. Como se fossem moedinhas achadas na rua. A forma de subir a sua régua é ser mais específico sobre aquilo que você quer. Passa uma lista por escrito. Ou mesmo mentalmente. Com as características mais importantes do tipo de pessoa que você deseja atrair. A minha sugestão, o meu conselho é que você se concentre em colocar aquilo que para você seja fundamental. Por exemplo, alguém disponível, fiel, carinhoso, de bom caráter. Que te trate bem, que tenha boa energia, que seja divertido, que seja atraente aos seus olhos. Não precisa ser lindo aos olhos do mundo. O que importa é você se atrair. Toque apenas naquilo que é fundamental. Antes de colocar alguma coisa na sua lista, pergunte-se. Mas será que isso é algo realmente essencial? Por exemplo, ter olhos azuis. Puxa, mas precisa mesmo ter olhos azuis? Quero dizer que se ele for um cara nota 10, ele pode ser descartado. Só por ter olhos castanhos? Seja razoável com a sua lista. Coloque apenas aquilo que for imprescindível. Aquilo que você não abre mão. Você também deve visualizar qual é o estilo de vida que vocês vão ter. O que vocês vão fazer quando estiverem juntos? Como vai ser a vida de vocês? O que é que vocês fazem? Quais ambientes se frequentam? Como vai ser a rotina do casal? E depois de fazer a sua lista, eu quero que você seja extremamente sincera e se pergunte. Será que a minha energia está compatível com a vibração dessa pessoa aqui? Convenhamos, se você quer um atleta com gominhos na barriga, mas você está sedentária, talvez esse relacionamento não funcione. Porque você vai querer acordar no sábado, às 10 da manhã e vai querer passar o dia assistindo Netflix. Enquanto ele vai querer acordar às 6 e vai querer correr na rua, fazer trilha, andar de bike, fazer crossfit. Se vocês forem muito diferentes, a relação não vai funcionar. Você precisa se tornar compatível com o tipo de homem que você deseja atrair. Se você quer um homem inteligente, instruído, culto, então você precisa se tornar também uma mulher inteligente, instruída e culta para ter assuntos para conversar com esse tipo de homem. Senão ele não vai conseguir se manter conectado a você. Nós nos atraímos por semelhança. Semelhante atrai semelhante. Outra coisa importante é você ter autoconfiança. Não aceite menos do que você merece e elimine o medo de perder. Se o homem decidir ir embora, então deixe que ele vá. Não force as coisas. Jamais se humilhe. Tenha respeito por si mesma. O respeito que o homem tem por você é proporcional ao respeito que você tem por si mesma. Quando a mulher tem baixa autoestima, ela permite coisas que mostram que ela não tem tanto respeito por si mesma. E aí o outro se aproveita disso e perde o respeito também. E devido a baixa autoestima, a mulher aceita ser tratada com desrespeito e continua nessa relação. Tudo começa no seu jogo interno. Faça uma lista com as características mais importantes da pessoa. E se aparecer alguém com essas características, mantenha o respeito por si mesma. Jamais se diminua. Jamais se humilhe. Jamais se desvalorize. E é importante saber que não existe prazo para a manifestação. Pode levar dias, semanas ou até meses, dependendo da sua energia e da sua persistência. O mais importante é manter uma atitude positiva e acreditar no processo. Eu espero que essa técnica inspire você a criar a vida que você deseja. Lembre-se que você merece ser alguém amado e valorizado. Trabalhe a sua autoestima, tenha clareza sobre o que você quer e use a visualização para manifestar os seus desejos. Boa sorte e muito amor pra você. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair o amor. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis, pra você clicar e aproveitar. Até.